Música Eu não queria ter que fazer isso, mas eu preciso da grana. Não queria, mas tá fazendo. Eu não tive outra escolha. A gente sempre tem uma escolha na vida, e você escolheu me ferrar. Ai, não faz drama, você faria a mesma coisa comigo. Não faria. A gente é amigo faz tanto tempo, e eu jamais trairia a sua confiança. Hum, essa última fala sua aí, ela tá faltando um pouco de emoção, né? Quê? É, essa sua fala tá muito mecânica. Parece que você tá falando receita de bolo. Eu tô devolvendo do jeito que você está me mandando. Ah, eu tô tentando passar uma tensão, um conflito. Acho que deveria tentar um pouco mais, então. Tá falando que tá ruim? Você que fica interrompendo o texto toda hora, tentando me dirigir. É porque você não tá fazendo direito. Não? Não. Ó, acho que você deveria preocupar um pouco mais com o seu texto, em vez de ficar enchendo o meu saco. Ai, é que você não sabe jogar, né? Você que não sabe. Você é muito chata. Eu não sou, não. Sou apenas perfeccionista, só isso. Não, é chata sim. E além de tudo, é uma péssima atriz. Ah, pois você que não sabe nem ler um texto simples desse, parece um robô. Não, deveria preocupar um pouco mais com a sua gravação. Você não tá boa, também está ruim. Ah, eu faço. Eu estudo há muito mais tempo que você, sabe? Eu já fiz teatro profissional, já fiz propaganda, publicidade, cartaz. Tenho certeza que nenhuma tinha fala. Tinha fala sim. Vamos fazer uma coisa? Acho que você deve ensaiar sozinha. E melhor, faz um monólogo, porque ninguém aguenta trabalhar com você. Ai, pois foi a melhor ideia que você já teve na vida.